Oi galera, tudo bem por aí? Passando rapidinho pra contar pra vocês que o atacante Marcelo Cirino, que vinha treinando separado já há um determinado tempo no CT do Caju, rescindiu o contrato com o Atlético no dia 1º de novembro. Esse contrato, essa rescisão, vai ser publicada em breve no BID. E o jogador não pertence mais ao Atlético. Ele acabou treinando separado em razão, enfim, de problemas de comportamento diariamente no clube. Foi uma decisão da diretoria e há um certo tempo ele já vinha treinando separado no CT do Caju e não fazia mais parte do elenco principal. Tinha contrato até dezembro e a partir de agora não tem mais esse contrato. Rescindido, Marcelo Cirino não é mais jogador do furacão.